Ah, é cabudanga! Ah, é cabudanga! Salve rapaziada com esse pôr do sol maravilhoso mais uma vez no Barradão Começamos mais um vlog Vitória Itabaiana hoje, vamos que vamos Virou a chave aí, Copa do Nordeste, situação não tá complicada na tabela pra gente Mas vamos que vamos Palpite hoje, 3x0 vitória, assim como no jogo que nós retornamos da pandemia Postei esse vídeo lá no Instagram E hoje mais uma vez, 3x0, vamos que vamos Alô Miguel, tamo junto, faltou você aqui, viu seu pai aqui, deixa o placar aí, Adalto Ô Miguel, pra você, junto com o Yuri Tamo junto É 3x1 vitória Vamos que vamos, 3x0 hoje É mesmo? É 3x0 É 3x1 viu E aí hein pai, aniversário hoje, espero que o Vitória dê um presente aí E o placar pra hoje 2x0 Meus parabéns, 1x3 Mas vamos que vamos, que o Vitória dê esse presente hoje Tamo junto Vamos que vamos, família, mais uma vez aqui na Rasta do Vitória, né? Esse belíssimo trabalho que a Rasta vem fazendo aqui nesse parceiro Caravana e Rasta é tudo junto, viu? Vamos pra Eléus, vamos pra Eléus Se você não garantiu sua vaga ainda, garanta sua vaga pra Eléus Placar pra hoje o Chizinho 2x0 fino 2x0 fino Malino 1x0 de sempre Vai pra cima, leão A pintura do Barradão, ó, show de bola, vindo até aqui, ó, essa parte ainda falta pintar, mas tá show de bola, vindo até aqui assim mais ou menos, esse cara daqui, ó, vai ficar bacana, tá bonito, tá bonito. Começou, viu, família, vamos que vamos, situação tá complicada aí na tabela, último jogo que eu assisti aqui na Rasta na Copa do Nordeste, 1x1, resultado mais ou menos, mas hoje venceremos 3x0 no placar, vamos que vamos, ó. Primeira boa chegada com dois minutos já, hoje vai dar bom, viu, bateu, bateu, boa, foi no meio, Rodrigo Andrade, no meio facilita pro goleiro, né, se é um pouquinho mais no canto aí é rede, pô. Caralho, deu falta ali por pouco, não é pênalti, viu, falta na entrada da área. Jogada ensaiada, mas faltaram ensaios aí, não acertou não, deu ruim, deu ruim. Aí é vermelho, aí é vermelho. Último homem, pô, último homem. Fudeiro, quem foi ali? Nem vi quem foi, fudeiro sacaninha ali, velho. Gol de Itabaiana, eu preciso, eu preciso xingar muito o Muriel nesse vlog, velho. O cara não, ele não encaixa uma, porra. Jogada dos caras, começou num chute fora da área, ele espalmou pro lado uma bola fraca, porra. Pelo amor de Deus, volta Lucas Arcângel, pelo amor de Jesus Cristo, esse cara não tem condições mais, velho. Esse cara não tem condições mais, uma bola fraca dessa. O cara, com a bola fraca, desce o cara, minha espalma pro lado, porra. Foi lá, boa. Entrou pra área, entrou pra área. Subiu, subiu. Caralho. Vai pra um goleiro do Itabaiana, agarra mil vezes mais que o Muriel, velho. O goleiro dos caras agarra mil vezes mais que o Muriel. E a torcida nesse momento vaiando o Muriel. Eu acho que é até pior, sabia? O cara já é ruim. Vai vaiar ele durante o jogo, pior ainda. Chegou, chegou. Bateu. Caralho, goleiro dos caras agarra de manhã, velho. Troca com o Muriel. Troca com o Muriel no intervalo. Troca com o Muriel no intervalo. Boa Natado. Intervalo de jogo. Alguns torcedores vaiando, alguns torcedores aplaudindo. A real é que a apresentação do Vitória nesse primeiro tempo foi pífia. Inreconhecível. Segundo tempo rolando aí no Família. Yuri Castilho em campo. Vamos ver se muda alguma coisa aí. Caralho, o bolo pegou no travessão, na linha. Hoje tá complicado, vamos ver. Hoje tá foda, velho. Ei, tio, tá gravando o jogo aí? Grava aí o gol, que vai sair daqui a pouco. Eu aqui, a galera de Utinga que tava lá em Jacobina no jogo lá. Tamo junto e aí, segundo tempo, um a mais, a gente tem que virar esse jogo. Vamos virar o jogo. Vamos virar o jogo. O meu amigo de Utinga pra assistir o jogo. Vamos sair daqui com uma vitória. Vitória é sempre vitória. Com certeza. E apertar o gol de Ita Baiana aí. É 3 a 1. Vamos ver o jogo. E vamos nessa. Vamos, meu amigo, abraço. Caralho, hoje tá foda, velho. Caralho. O goleiro do cara tá pegando pra caralho. O Vitória tá foda, velho. O Vitória chega, a bola passa perto, não é gol, velho. O Vitória é bem homem, é bem homem. É bem homem. É Daniel Júnior pra fazer o gol. Agora sim. Pode fazer o gol. 10 minutos. Vamos que vamos. O Daniel Júnior entrando. Daniel Júnior. E quem é outro? Quem é outro? Daniel Júnior e Esteves. Esteves. Mas vamos insistir, vamos insistir até o final. Vamos fumar, vamos fumar. A galera comemorou o gol aqui, velho. Vamos, 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 vamos. Caralho, eu achei que ele ia dar. Ah, eu achei que ele ia dar. Caralho, que a bola chovou pra entrar, velho. Ela foi assim, ó. Vou entrar. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Caralho, velho. Bora te dar pra mirar, velho. 28, 28. Caralho, hoje tá chorado, velho. Se não for sofrido da vitória, tem que acreditar até o fim no bagulho, porra. Vamos que vamos. Já tem 17 minutos, mas os acréscimos. É Chapaquete, gente. Vem embora, vem embora, vem embora. Vem embora. Bora, 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 bora. Calma, 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 calma. 15 minutos com dois a mais, a gente vai ficar agora, viu? Estamos com dois a mais agora, viu? Aê, 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 ê, 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 ê. Se me chamar, se me chamar eu vou, eu vou pro barão, você é pro meu leão, vou cuidar emoção eu vou, eu vou. Se me chamar, se me chamar eu vou, eu vou pro barão, você é pro meu leão, vou cuidar emoção eu vou, eu vou. Morraço, morraço. Acai a montanha na bola, direto, viu? Floraço! O Barradão é foda pra caralho! O Barradão está fazendo a diferença do caralho! Eu falei o que? Tem que ser no sofrimento, meu Deus! Tem que ser no sofrimento! Tem que ser no sofrimento, meu Deus! Tem que ser no sofrimento! Ah, meu Deus do céu! Porque tem que ser sofrido assim, meu Deus! É cabudanga! Ah! É cabudanga! Ah! É cabudanga! Ah! É cabudanga! Vai embora, velho! Vai pra primeira! Vai pro meio, velho! Vai! Vai! Vai pro meio, velho! Por um ali, velho! Viu, puta? Vai pro meio, velho! Viu, puta? Se não for Sanfiro, não é vitória. Foi o Zé Hugo ou o Alejandro? Não, foi o Zé Hugo. Bocaram o Zé Hugo lá. Não, foi o Zé Hugo não, foi... Yuri Caxilho. É raro lá no placar lá. Foi o Caxilho. Que virada, que virada. O Barradão está fazendo a diferença do caralho, velho. A energia do Barradão está surreal, velho. Está fazendo a diferença dele. Vitória vai agora para o segundo colocado. Tem que esperar os outros jogos acabarem aí. Mas, pô, a gente deu um salto na tabela, viu? Aqui, ó, vai para o segundo. Vitória acaba fora do G4. E vamos que vamos. Rumo a Fortaleza, vamos se classificar lá. Aí, meu parceiro, mais uma vitória aí. Hoje ganhamos. Ganhamos, é sim. Próximo jogo, vamos que vamos. Vamos ganhar de novo. Vamos que vamos. Três pontos. Difícil. Hoje foi chorado, meu parceiro. Mas... O importante é isso. A vitória é assim mesmo. É isso aí. Graças a Deus. O aperto foi grande. O goleiro deles parecia que estava rezado. Hoje foi boa. E recuperamos na tabela aí da Copa do Nordeste. Que estava difícil. Graças a Deus. Vamos para cima. Domingo estaremos na toca do homem aqui, ó. O QG de Gabriel Aventureiro Rubro Negro. Opa! Lá em Leos, mais uma vez. Certo? Com a galera da Vitória Amada aqui, ó. Representando. E vamos que vamos. Chave vira, né? No campeonato baiano. No campeonato baiano. Isso aí. Vamos enfrentar o Barcelona. Vamos sair com resultado positivo de lá de dentro. Isso aí. E a galera da Vitória Amada, junto com a Leandro Itabona, vai fazer a maior festa. No Mário Pessoa. Daí a gente se bate. Confia em Deus. Vamos. Furamos, irmão. Eu não quero parar aqui. Furamos. Furamos. Vamos, 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 vamos. Fim de vlog aqui. 3x0. 3x1 vitória. Já estou ficando maluco. Eu também. Os empolgados na cena. A galera vai colar lá em Leos. Se você não garantiu sua vaga ainda com a caravana rubro-negra. Garanta. Garanta sua vaga em Leos. Eu, Tom Santos. E o restante do time. O homem aqui está na casa também. Vamos gravar tudo lá. Vamos que vamos. Bora. Vitória é furança. Porra. Vamos que vamos, família. Não precisava desse sufoco. Mas, se não for sofrido, não é vitória. Vamos que vamos. Sábado tem Leos. Ah, é ser. Mas o jogo é domingo. Mas a caravana sai sábado, papá. Se você quer ir pra Leos com a gente e ainda não fechou, chega lá na rouba da caravana. R$170,00. Ainda divide aí no cartão. E vamos que vamos. Sábado a gente se bate. Tamo junto.